Estava reunida, apionada, no galpão grande de trás, quando entrou o capataz falando para todo mundo, tá feio o velho facundo, parece que não escapa, o patrão mandou dizer para todos irem lá ver, eu acho que é o fim da etapa, também já tá com cem anos, disse um peão falando roco, talvez uns oitenta e pouco, disse um outro a meia-voz, foi o melhor entre nós, cuera, taura e respeitado, Francisco Facundo Neto era o seu nome completo, Chico Facundo, chamado, entramos na casa grande, onde estava o índio vago, o peão mais guapo do pago, de fato estava no fim, mas falava, mesmo assim, com muito esforço, o peão, a barba branca, o cabelo, fazia o último apelo para o seu amigo e patrão, falava claro e sério, A morte é China maleva, que sem piedade nos leva para uma outra camperiada, mas eu não deixo a invernada por nenhum outro rincão, e o meu corpo de galdério não mandem para o cemitério, porque eu não quero, patrão, eu quero ser enterrado, lá em riba, no coxilhão, e plantem dois cinamão na beira da minha campa, para que a pionada do pampa, na volta da camperiada, encontre sombra e aconchego para estender os pelego na hora de uma cesteada, Eu quero uma cruz bem grande, feita com cerno de arueira, para durar a vida inteira, marcando a minha morada, onde a tardinha, a boiada, qual cerimônia sem luxo, vá reunir-se em procissão, berrando numa oração para a alma deste gaúcho. No braço da cruz, te peço, pendura a minha guaiaca, o outro a xaira e a faca, mas não esqueça o chapéu, pois lá nos campos do céu, minha alma de indiuguapo vai mostrar o que aprendeu, dos tempos em que viveu no meu rio grande farrapo. Também não quero caixão, cavem somente uma vala, meu corpo enrole no pala para que a terra consuma, não faço escrita nenhuma, não marquem hora, nem data. Para o peão mais taura e valente, dê minhas botas de presente com as minhas esporas de prata, meu laço de doze braça, molhadeira, tirador, dê para o melhor laçador que pisar neste rincão. E para você, meu patrão, eu deixo a minha garruxa, que eu sempre guardei com glória, por ser um marco da história da nossa terra garruxa. Mas o meu lenço vermelho, amarrem na cruz bem forte, para que quando o vento norte bater nele de mansito, ele tremule solito, na amplidão do céu azul, balançando a vida inteira, como se fosse a bandeira do meu rio grande do sul. E ficou quieto, de repente, está morto, disse um piazote, senti cá dentro os pinótidos pulos do coração. Lá puxa, disse o patrão, com o rosto assombrado e sério, na cozinha da fazenda, choramingava uma prenda pela morte do gaudério. Disse o patrão, capataz, mande alguém urgentemente, na estância do João Clemente, lá no boliche e na venda, e avise as outras fazendas, que está de luta a região. Pois morreu Chico Facundo, o peão mais quera do mundo, que pisou neste rincão. Tchau. Legenda Adriana Zanotto